Essa aqui, essa é boa, essa é uma dica boa, que vai fazer uma diferença aí na sua vida de estudando pré-concurso. Eu fazia uma questão, fazia aquela questão e via que a resposta estava no código. Então, o que é que eu fazia? Ia lá e grifava no código. E aí, o que é que eu via? Quais são os artigos similares, ou os incisos, o que é que está ali ao redor, que também é importante e tem a ver com esse tema, com o que foi cobrado? Então, com o tempo, exatamente, com o tempo, à medida que você vai resolvendo questões, você vai vendo, caiu aqui, caiu isso aqui, caiu isso aqui, caiu isso aqui, isso aqui já caiu tantas vezes, aí eu grifava no meu vadimeco de vermelho, botava asterisco do lado, aí ficava tudo vermelho, grifado com asterisco, com traço, e aí eu ia lendo em cima, embaixo, ao redor e via, poxa, isso aqui, isso aqui tem tudo para cair, porque tem as mesmas características dessa questão que caiu várias vezes. Pode cair em algum momento, então dava uma atenção. Então, por exemplo, um artigo que vinha com os incisos todos bonitinhos, que já parecia que eram os itens A, B, C, D, E. Exatamente. Então, assim, isso é uma dica de ouro para quando você estiver estudando e resolver questões, você pode pegar o caso concreto, que é a questão, você abstrair, qual foi o intuito, a inteligência por trás dessa questão, que gerou esse tipo de questão, que gerou, que foi extraído, como foi que ele extraiu? Ah, ele usou esse tipo de ideia para extrair. Então, o que tinha naquele artigo tão especial para extrair? Qual era a importância que ele tinha? Ele tem uma relevância prática? Ele tem uma pegadinha? O próprio artigo em si tem uma pegadinha? Ele tem uma palavra que distoa? Ou aquele artigo é contra o intuitivo, você lê e diz bem assim, poxa, isso aqui não faz sentido, eu jamais marcaria que isso aqui está certo. Tem um artigozinho na lei de processo administrativo, Mizu, que eu via lá e dizia bem assim, olha, jamais na vida, se botasse, copiasse, transcrevesse esse artigo e botasse lá, eu jamais marcaria certo, porque para mim não faz sentido nenhum. Não tem lógica jurídica, para mim, na época, não tinha. Então, assim... Essas coisas todas, é, exato. E aí, o que é que eu fazia? Eu marcava, por quê? Porque eu já vi uma outra questão, caiu. E aí, o que é que acontecia? Mais cedo ou mais tarde, aquilo caía.